Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde pra todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Galerinha, é o seguinte, Barca Alvinegra, nove jogadores do Botafogo têm contrato se encerrando no fim do ano. Só que o Botafogo, nesse momento, ele só conversa sobre renovação com o Eduardo. E como é que está a situação dos outros oito jogadores do Botafogo? E ó, seguinte, PVC, que é o assessor de imprensa do Palmeiras, né, melhor amigo da Leila, falou que Palmeiras e Botafogo pode acontecer no dia 9 de novembro. Aí, o Palmeiras teria o seu Allianz Parque. Só que o Botafogo jogaria no final de semana. Vamos falar sobre isso, sobre os prós e contras, caso aconteça no dia 9. Lembrando que, pra isso tudo acontecer, o Botafogo tem que passar pelo Penharol nas semifinais da Libertadores na América. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 61 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem o conteúdo do canal do Anderson Mota. Este vídeo tem o oferecimento da 1xbet, 1xbet casa de apostas, uma das maiores casas de apostas do mundo. Você gosta de brincar? Tá afim de se cadastrar? Como é que é o esquema, Anderson? Cara, tem um link aqui na descrição do vídeo, na mensagem fixada. Você clica nesse link. Você vai fazer um cadastro que é super rápido, ok? É telefone celular, irmão. Embaixo vai estar escrito cupom. Esse cupom, você vai escrever o cupom aqui do canal. Anderson Mota. O que esse cupom vai te dar de benefício? O seu primeiro depósito você dobra. Se você colocar R$50, ele vira R$100 para você apostar. Se você colocar R$300, ele vira R$600. Até R$1.200, consequentemente, ele vira R$2.400. E hoje tem Campeonato Brasileiro, galera. Quem quiser hoje, ó, se cadastra agora, dobra o seu primeiro depósito e já brinca. Grêmio e Fortaleza. Jogo importante pra gente. Vamos dar uma secadinha aí no Fortaleza. Vitória do Grêmio, 2.5. Vitória do Fortaleza, 3.88. E vitória, quer dizer, empate, 3.26. 1xbet. Vambora, pessoal. Falar logo sobre isso daqui. Botafogo tem nove jogadores com contrato no fim. E apenas Eduardo negocia a renovação nesse momento. O Botafogo tem ao todo nove jogadores com contrato se encerrando em dezembro. E desta lista, apenas o Eduardo negocia para renovar por pelo menos mais um ano. Dos outros oito jogadores, três estão emprestados e não devem permanecer pro ano que vem. O Adrielson, que veio apenas pra tapar um buraco esse ano. O Jefinho, que deve voltar pra Europa. E o zagueiro Pablo, que eu nem lembrava que tava no Botafogo. Faltam cinco jogadores. Vamos lá. Completam a relação de jogadores. Gatito Fernandes. O lateral direito, Rafael, que já comunicou que não vai ficar, vai se aposentar, tá? O lateral esquerdo, Marçal, que voltou a atuar. O volante, Tietê. Um dos capitães do time. E o meia-osca Romero. Tietê é considerado um décimo segundo jogador com Arthur Jorge. E sempre teve oportunidades com todos os treinadores que passaram. Ele é um dos remanescentes da primeira janela. Ele tem cinco gols em 146 partidas pelo Glorioso. Já o Oscar Romero começou sua passagem pelo clube jogando com mais frequência. Mas acabou perdendo espaço. Nas últimas dez partidas, ele só foi acionado uma vez. Quando ele entrou nos acréscimos no jogo contra o Bahia. Aquele 0x0 no dia 25 de agosto. Cara, dos dez, acredito aí, né, dos, desculpa, dos nove, contando com o Eduardo, eu acredito que quatro possam renovar, tá? É, Eduardo, Marçal, Gatito e Tietê. Apenas quatro devem renovar. Os outros cinco, o Botafogo não vai renovar. Já não deixa de ser uma barca. É o início de uma barca no Botafogo. Se você pegar o salário desses cinco, já dá uma situação bem melhor. Lógico que tem outros jogadores que têm contrato que o Botafogo deve negociar, o Botafogo deve emprestar. Isso aí é o de fato. Mas, com certeza, vai ter uma barca ao Venegra, tá? Mas isso daí a gente fala com mais detalhes no fim do ano. Amigos, PVC, Botafogo, Palmeiras e Botafogo, pode ser antecipado para o dia 9 de novembro, caso o Glorioso chegue à final da Libertadores. Palmeiras e Botafogo, jogo válido pela trigésima rodada, pode ser antecipado para o dia 9 de novembro, um sábado, caso o Glorioso chegue à final da Libertadores, informou Paulo Vinícius Coelho. A partida está originalmente marcada para o final de semana do dia 30, justamente a data marcada para a decisão da Libertadores em Buenos Aires. O Glorioso enfrentará o Penharol nas semifinais, dia 23 e dia 30 agora. Originalmente, o calendário da CBF previa que, caso algum brasileiro chegasse à final da Libertadores, seu jogo pelo Campeonato Brasileiro seria antecipado para o dia 26, uma terça-feira. Isso já está no calendário prévio. Segundo o PVC, há garantia que Palmeiras e Botafogo sejam no Aliança, tá? O estádio vai receber shows no dia 23 de novembro e no dia 27 e no dia 30, mas não terá nenhum evento no dia 9 do 11. Pelo calendário, o final de semana do dia 9 está reservado para a partida final da Copa do Brasil. Sem rodada de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo estão eliminados da Copa do Brasil. Se você parar para pegar, o Botafogo, então, vamos supor que o Botafogo joga no dia 9 de novembro. O Botafogo jogaria amanhã com o Atlético Paranaense, contra o Criciúma, contra o Bragantino, três jogos. Contra o Vasco, quatro. E aí viria o Palmeiras. O Palmeiras e o Botafogo jogaria entre Vasco e Cuiabá. Ok? Tá? É o seguinte, se está previamente no calendário, quem chegar na Libertadores e joga no dia 23, o Botafogo pode querer não aceitar. Só que aquilo, né? Também estava previamente as datas da Copa do Brasil. A CBF mudou. O Vasco tentou entrar na justiça. O Corinthians tentou entrar na justiça e nada foi feito. Então, amigão, quem manda é o Palmeiras. Opa! Quem manda é a CBF. O Palmeiras não vai querer abrir mão do seu estádio. Só que, vamos pensar pelo lado positivo, o Botafogo também pode jogar com 100% focado nesse jogo. Se o Botafogo coloca esse jogo para o dia 26 de novembro, o Botafogo não estaria focado no Palmeiras. O Botafogo estaria focado totalmente na final da Libertadores. Então, cara, sinceramente, eu prefiro jogar no dia 9 no Allianz Parque do que jogar no dia 26 no Brinco do Olo da Princesa. Porque lá em Campinas, lá no estádio do Guarani contra o Palmeiras, o Botafogo não iria com o seu time, não iria com a sua força máxima. Nós mesmos estaríamos totalmente ansiosos e nervosos por uma final na Argentina. Então, irmão, se Deus abençoar e o Botafogo chegar na final da Libertadores, coloca esse jogo dia 9. A gente ganha ele dia 9, se Deus quiser. Beleza? Amigos, nossa live hoje, às 19 horas. Conto com todos vocês aqui. Antes de sair, deixe seu like, deixe sua inscrição. Grande abraço. Saudações, Alvinegras. E, ó, fui! Valeu, galera! Valeu, galera!